Fala galera, ligada no sexto round, Laerte Viana na área, hoje o convidado dos inimigos entrevistam é único, não tem outro igual, não tem cópia, não adianta tentar arranjar porque não vão conseguir. O estilão é inconfundível, o carisma é ímpar, já deu cambalhota no Japão, chegou ao UFC e rapidamente chamou atenção e caiu nas graças do público pela maneira de lutar e a personalidade diferente. Senhoras e senhores, preparem-se porque hoje a resenha com Michel Pereira, nessa sabatina pra lá de divertida, a gente vai tentar entender como o paraense voador chegou aonde chegou no mundo das lutas, as dificuldades que ele enfrentou no passado, as suas inspirações e claro, o estilo puto e alterado, moleque doido, vazado, bruto e sistemático. Michel, é o seguinte, o que mais tentaram, imagino, você dizendo que é do contra, o que mais tentaram fazer foi mudar o seu estilo, o seu jeito até hoje. Você nunca abriu muito mão disso, sempre fez o que queria e seguiu o seu próprio instinto. O engraçado é que foi esse estilo único, fazer coisas diferentes, que te levou para o UFC, por exemplo. E contra a opinião da maioria, só que ao mesmo tempo é muito difícil. Como você conseguiu e por que você achou importante escutar antes de tudo a si mesmo? Por que sempre você não se dobrou à vontade da maioria ou à vontade dos outros? Ah, cara, é muito complicado de explicar isso porque eu nunca dei bola muito assim para o que as pessoas falam. Eu sempre escutei muito pessoas que eu levo como referência, tipo o Marinho Rocha, tipo um Cabral que sempre me apoiou, que é um amigo, todo amigo meu do Pará. Eu tive amigos que, assim, me apoiaram, mas tive muito, muito, muito mais que... Pô, Michel, tu é louco, tu é palhaço, tu é firula, esses três, teu jeito doido, esse... Só que sempre eu tive uma visão que muitas pessoas gostavam, que eu estava indo diferente. Eu sempre soube que, para me encurtar o caminho, para me chegar no UFC, eu teria que ir pelo lugar diferente que outros não estavam indo. E esse foi o estilo que eu encontrei de chegar onde eu cheguei. Esse estilo... Aí tem que ver se é o de lutar, se é o de ser, tem que ver qual é o que... Que o de lutar eu sei como é que foi que eu cheguei e o de lutar. O de ser aí eu já não sei, né? Mas é difícil, né, cara, nadar contra a corrente e é solitário também, né? Quando todo mundo insiste para você fazer uma coisa e você faz outra? Sim, sim. O de lutar foi na época que eu morava em Tucumã e aí o meu... Eu tinha um primo que era o Brucio, ele fazia uns eventos aí na academia. Desafiava os melhores caras da rua lá, de briga de rua lá. Brigador de rua, os caras que eram mais doidos na rua. E aí nós pegava e desafiava esses caras para lutar comigo. Eu na época com cabelo grande, magrelo, velho, só as canelas, só a poeira, a vaianinha, só a lama que suava virar aquela lama com poeira. E aí, meu irmão, eu ia lutar com esses caras. Então eu fui ganhando de todos da minha cidade, todos os brigadores de rua eu fui. Só que por eu treinar o karatê, eu sempre tive esse jeito... E eu era muito fã do Anderson, né? Eu sempre tive o estilo diferente do Anderson. De dar cara, de... Então, querendo ou não, antes ele teve uma influência sobre o meu estilo de lutar. E aí meio que eu dava a cara que nem ele, eu não sei o quê. E com isso eu fui criando o meu estilo, porque eu venho da dança. Eu já dancei rebolê, já... Tudo que tu imaginar dentro de uma academia eu sei fazer, porque eu fui criar dentro de uma academia. Zumba, aeróbica, body combat, step, jump. Tudo que tu imaginar dentro de uma academia eu sei fazer. E aí eu acho que eu fui montando esse estilo, né? Sei lá, fui criando, porque tudo que eu vou fazer na minha vida eu penso diferente. Eu penso diferente em tudo que eu vou fazer. Se eu vou mexer com gado, eu penso primeiro do jeito que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer na minha vida eu penso diferente. Até em viver em Las Vegas eu vivo diferente, cara. O cara é criativo. Sou muito criativo, cara, muito criativo. Ô, Michel, essa primeira parte da entrevista está falando bastante sobre a sua personalidade, né? Irreverente. Seja dentro do cage ou fora, a gente percebe uma energia, que a galera até brinca, né? Pô, o maluco tomou o pré-treino, tá pronto. Essa energia que você tem pra qualquer atividade na tua vida, tem algum tipo de relação com alimentação, por exemplo? Alguma coisa que te faz ser assim? De onde vem toda essa energia? Ah, cara, eu sempre fui assim. Eu sempre fui animado, sempre fui divertido. É porque você não tomou um ainda comigo. Aí vocês vão ver o que é diversão, né? E onda. É bom demais, cara. Então, assim, esse meu estilo, eu só tenho a agradecer a Deus, porque aonde eu chego, todo mundo gosta de mim. Aonde eu chego, se eu não fizer a onda, tirar a depressão de todo mundo, aonde eu chegar ali, desde quando nós estamos bebendo ou não, aonde eu chego, eu já faço a onda, brinco com todo mundo, e aí já se diverte, já... Então, aonde eu chego, eu faço a onda acontecer, né? E ainda sobre essa parte de saúde, né? Você é um cara que a gente vê na internet, você gosta muito de fazer força na academia. Você, por exemplo, é fã de levantamento terra, a gente não vê tanto lutador fazendo esse tipo de treino, já praticou crossfit, nem sei se você faz crossfit ainda, mas eu queria saber qual a importância do trabalho de força para a sua performance. Cara, eu sou um cara... É assim, eu posso parecer muito louco, né? Muito doido. Ah, Michel é muito doido, muito louco. Esse cara... Parece... Cara, é, mas assim, se tu me pegar a minha vida em relação profissional, você fala que cara enjoado, meu irmão. Eu chego cheio enjoado com minha equipe, com meus treinadores, com minhas coisas, com minha vida, meus treinamentos, meus horários, meu schedule, com meus... É quem vem me treinar, eu não treino com qualquer pessoa, vamos dizer, eu posso treinar contigo uma vez. Se eu não gostar de tu, meu irmão, tu não me treina mais nunca. Puxar a manopla, né? Eu sou bem enjoado em muita coisa. E esse, assim, como eu falei na entrevista com vocês, eu falei que, tipo assim, os meus números dentro do UFC, eles são números impressionantes. E isso vem porque atrás eu tive uma base de um Mário Rocha, de um Luiz Pereira, de um Guerra. Tipo, treinei com caras do CrossFit, lá de Fernandópolis, tops. Então, eu, graças a Deus, eu encontrei pessoas profissionais que... Eu vou te dar um exemplo. Tipo, eu não encontrei um louco que nem um treinador do Diego Sanches, que o cara é umas viagens, é uma maluquice, é uma doidice, que nada a ver. Não, meu amigo, se tu vim treinar comigo, tu me vim, tu vim falar de um jab viajando, tu puxar uma manopla pra mim com um negócio de viagem, meu irmão, eu já te corto na hora aí, minha amiga. Aqui não, peraí. Aqui, é por isso que eu chego, pego as cargas que eu pego, os meus números dentro do UFC são um dos melhores números lá dentro, mesmo eu sendo meio médio. Eu pego, vou lhe dar um exemplo, eu vi o vídeo do John Jones tem o quê? Uns três, quatro dias. John Jones vem no agachamento com 200 quilos. Quatro anilhas de 45 libras. Eu faço com 230. Então, quer dizer, eu pego mais peso do que ele no agachamento, cara. Você tá me entendendo? Então, assim, aonde eu tô, né? O meu nível físico. E isso vem também que eu tive um cara muito top que me treinou antigamente, fisicamente, que foi o Marinho Rocha, que foi um dos caras aí que eu peguei, assim, foi a minha imagem de pai, né? Foi o cara que eu segui e ele era muito na risca nessas coisas. Então, hoje eu sou do mesmo jeito e é por isso que eu sou o atleta que eu sou. Eu gosto de ser profissional, moça. Assim, as pessoas que me acompanham sabem o tanto que eu sou profissional em tudo que eu vou fazer. É, se você for trabalhar comigo em alguma coisa, vem fazer uma obra aqui em casa pra tu ver como é que é. Eu trabalho direito. Até pra curtir, meu irmão, eu curto direito. Eu faço é curtir. Um cara pra curtir mais do que eu, ele tem que ser bom, meu irmão. Eu, quando eu tô online bebendo, eu toro é dois dias aí de boa e brinque e som. Quando eu vou lá pro sul do Pará, lá. Tá aí o Marinho Rocha, a galera, que quando eles vêm pra cá, nós vamos fazer outra entrevista. Aí vocês perguntam pra ele como é que eu sou no Pará mesmo. Ei, quando eu chego no Pará, aí tem a turnê mix. Meu irmão, eu rodo é mais de 7 mil quilômetros. Aí eu pego dois cantores que eu tenho lá, que é o Viola, que é o Leandro, o Leandro Mota e o Leandro Kennedy. Não. É o Leandro Mota e o Leandro Kennedy. E agora tem uma menina também lá de Xinguara que vai entrar na minha equipe da turnê. Aí eu contrato um batera. Contrato um baixista que tem lá, que é o cara que organiza o som. Aí eu tenho o meu amigo Fábio Maracajá, que é o irmão meu, que quando eu tô nessa turnê mix, ele tá junto. Aí ele tem uma caixa de sonsona, meu irmão, que é de tocar e festa. E aí já junta com essa caixa de sons, eu jogo na traseira da caminhonete. Então, assim, aonde nós chega, meu irmão? Ei, aonde nós chega? Nós faz festa. Nós chega no... Ah, vamos jantar. Nós chega no barzinho e tá olhando um sonzinho ambiente, né? Do barzinho lá, eu não comer. Aí eu já falo, Viola, Leandro, busca lá o violão. Chama. Aí eu tenho a caixinha boombox também. Aquelas caixinhas também é boss, né? Aí engata o microfone. Então, assim, meu irmão, aonde nós chega, nós faz um show logo ali, o pau quebra. Aí quem tá nas outras mesas já pede uma música. Aí o pau quebra. Ah, toca tal música aí, não sei o que chama. E aí, meu irmão, ali já vira uma festa ali e cachaça e diversão. E nós estamos lá todo tempo. Mas você canta ou você é o dançarino da banda? Já que você falou que tem um histórico de gosta de dançar, de fez de tudo. Qual que é a sua função? Moço, eu faço é dançar, meu irmão. Pode jogar forró, brega, sertanejo, bachata. Pode jogar. Eu ponho a mulher pra conhecer os quatro cantos do salão. Só falo pra ela isso, ó. Não precisa me ajudar. Basta não me atrapalhar. E aí o pau quebra, meu irmão. E a outra boca racha. Vem cá, Michel, campeão do mundo. Qual é a comemoração? Ah, cara, quando eu for entrar, eu for entrar pra disputar o cinturão. A minha entrada já começa, eu tenho minha entrada na cabeça, né? Já como é que tudo vai ser. Eu vou entrar com o Gustavo Lima cantando. Ele vai entrar cantando comigo, que nem o McGregor entrou com a mulher uma vez. Cantando até a mulher. O Gustavo vai entrar comigo. E aí, meu irmão, nós vamos fazer já ontem. E eu quero entrar dançando uma música dele, uma bachata, que ele canta bachata, né? E aí eu quero entrar, meu irmão. E vocês vão ver o pé de valsa que eu vou ser, meu irmão. Vocês vão falar esse moleque é bicho doido mesmo, dançarinho de bachata. Chama, deixa de. Meu irmão, tem um vídeo meu aí dançando com duas mulheres lá no Japão. Pô, quando eu dar aula lá de zumba, body combat, step, bachata, jachacoato lá. Dançando com duas mulheres lá, porra, lona minha. Mas, rapaz, que onda, babai. Michel, pra terminar da minha parte aqui. Que conselho o Michel de hoje, de 29 anos, daria pro Michel de 16 anos? E se o Michel de 16 anos teria orgulho do Michel de 29 anos? É nunca desistir dos seus sonhos, né? Que sonhos foram feitos pra serem realizados. Eu falaria isso pra ele. Michel, nunca desista. Que o que você quer, você vai conseguir, né? E o Michel de 16, seria orgulho do Michel hoje? Ah, com certeza. Eu tenho orgulho demais de mim, cara. Tudo que eu construí, de onde eu saí, que é Tucumã. Né? A pessoa que eu sou hoje. E eu falo pros meus próprios amigos, ó. Eu falo pros meus patrocinadores, moço. Eu falo, eu falei, foi pro meu patrocinador novo aqui. Eu falei assim, ó. Eu odeio gente que é marrenta, é pessoa que não tem humildade, pessoa que tira o outro de tempo, que é soberbo, que é aquele não sei o quê. Moço, não faz isso perto de mim, não. Que eu te tiro de tempo na hora. Porque, assim, não é se achando. Eu hoje, Michel Pereira, eu chego num lugar sem camisa. É. Falo com todo mundo. Brinco com todo mundo. Não tiro ninguém de tempo. Não... Converso com todo mundo. Se tô tomando um, o cara chega. Ei, meu irmão, bora tomar um aqui, larga de onde, não sei o quê, pá. Pega o gente no colo. É. Eu sou um cara... Eu me acho muito humilde. E... E é uma das qualidades que eu acho, assim, que é muito forte em mim e que eu nunca quero perder. É ter a humildade. Eu tenho muito medo de ficar tão famoso de não poder ir nos botecos que eu vou lá no sul do Pará, dançar, que eu gosto muito de dançar, de chegar num lugar e poder comer o que eu gosto de comer. Tipo, meu irmão, eu tomo uma. Quando dá cinco horas da manhã, eu tô indo pra feira comer uma buchada, um pastel com os amigos e andar de boa, tranquilo, sabe? Eu tenho medo de perder isso. Não é de perder. É de eu não poder mais. Tipo, tem cara, tipo, um cono. Um cono não pode andar hoje. Assim, o cara tem que andar com cinco seguranças, seis seguranças. E eu tenho medo de chegar nesse nível e não poder. Eu vou te dar um exemplo, o Whindersson. O Whindersson mesmo fala. É, ele teve a depressão dele lá. E aí o cara fala, tipo, a flama é boa, mas ela te traz coisas que você antigamente fazia e hoje não pode mais fazer. Eu vou te dar outro exemplo, o Cristiano Ronaldo. Tu vê, meu irmão, o cara com o barco daquele, o cara é só ele, a mulher dele e o filho dele dentro do barco gigante. Entendeu? Eu tô com o plano de comprar a barca que, moço, eu quero encher com meus amigos, com os caras que estavam comigo do meu lado e fazer a onda. Então eu tenho medo de perder isso que eu vivo, isso que eu sou. Eu sou esse cara. Quando eu vou pro Parazão, meu irmão, eu tomo cachaça, eu tomo cerveja, eu tomo uísque, eu tomo de tudo. Então, isso eu tenho medo de perder, que é a minha simplicidade, minha humildade, meu jeito de ser. É isso. Maravilha, Michel. Briga. É, tipo, conhecendo o outro lado, né? Seu, né? Porque a parte extrovertida, o jeito de ser, a gente já conhecia, mas tem algumas coisas que só assuntos diferentes te levam nessa direção, né? Sim, sim. Tem coisa que eu não falo nas minhas entrevistas, quando vocês vêm falar só de luta. Tem coisa que eu não falo aí, porque não tem como. É outro assunto. Como é que eu vou falar esses trem? Então, esse novo quadro que vocês estão falando aí, fazendo, é muito legal, é muito interessante, porque um cara que nem eu, que querendo ou não, quem eu sou hoje, e você me conhecer, minha vida pessoal, que vem de fazenda, que vem da roça, moça, tu não sabe a saudade que eu estou da fazenda, meu irmão, de estar andando de cavalo, de estar andando em cima de um cavalo com uma caixa de som, tomando uma com os amigos, com aquelas pessoas simples, que é uma das coisas que eu mais gosto, meu irmão, é o pessoal da roça, que você chega, meu irmão, os caras estão felizes de te receber na casa deles, aí mata porco, galinha, peixe, fartura, aquela fartura, e caixão, moço, lá eu bebo tudo tipo que é cerveja, esse dia, chamei um brother aqui pra minha casa, pra um churrasco, olha isso, nossa, essas coisas que eu fico peidado com os caras, meu irmão, chamei o cara pra minha casa, e quando eu chamo aqui, eu faço muito churrasco na minha casa, quase todo sábado é churrasco na minha casa, quando eu estou de dieta, né, mais pra frente, aí eu inveto isso aí, eu não gosto disso aí, eu gosto de fazer meu churrasco em casa, então é quase todo sábado é churrasco em casa, aí eu tenho piscina, jacuzzi aqui, aí meu irmão, o cara me falou que bebe, o cara, aí eu compro cerveja, eu compro tudo, carne, todo tipo de carne, picanha, pão de, bem, muito trem, moço, é que nem tiver no Brasil, aí meu irmão, o cara falou, ó, me compro umas outras, que é aquela cerveja, aquela cerveja é outra, né, que é com a cerveja normal, aquela porra, aquela cerveja, nem, nem ia dar melhor, mas beleza, comprei a cerveja do cara, não vou citar nome pra nu, né, comprei a cerveja do desgramado, que é meu amigo, ele é meu amigo, né, meu irmãozinho. Não precisa citar que é o Johnny Walker, né? Não, não é ele não, não é ele não. E aí, meu irmão, acabou a outra dele, a outra dele, aí só que tinha lá, tinha, é modelo, que é a cerveja que eu gosto muito, tinha a Heineken, tinha, tinha uma, uma tal de Trulli, tinha meio outro tipo de cerveja, rapaz, falei, moço, tem aí mesmo um de outro tipo de cerveja, o cara falou, não, eu não bebo esse tipo de cerveja, eu só bebo, é, a porra da, eu falei, ô desgramado, que, que porra de marra é essa? Eu, que sou eu, se acabar a minha cerveja aqui, eu entro na vodka, no 51, não vai, uai, ano novo, ano novo eu sei que é um véi barreiro, mas meu irmão, tá numa saudade do véi barreiro, entendeu? Achei lá no Kansas City, na casa do meu amigo, cheguei lá, tinha Royal Solute, que eu levei, eu levei Royal Solute, podia ter tomado, moço, mas quando eu olhei o véi barreiro, eu falei, meu irmão, aqui no Kansas City, véi barreiro, moço, eu tomei esse véi barreiro lá com o moleque lá, que ele ficou doido, ele saiu doido, e eu de boca, meu véi barreiro, tranquilo, aí os caras, esses viados, ficam com essa marra da porra, que não bebe não sei o que, que não faz não sei o que, e sabe, umas marras da porra, os caras querem ser coisa que não é, me dá uma raiva, meu irmão, você ser, eu até me afastei de muitas pessoas, que querem ser o que não é, eu tenho uma raiva de gente assim, entendeu? É que nem esses lutadores aí, muitos, uns viados, não tem três lutas no UFC, é uma marra da porra, é um, não fala com os fãs, não quer tirar uma foto, não quer, moço, eu vou te dar um exemplo, quando eu vou para a luta, aí, que eu vou comprar minha pipoca, comprar uma gelada, meu irmão, aí meio que tipo, aí a galera vai, né, para tirar foto, gente mesmo, aí os viados, meus amigos, ei, me chamam, bora, fica me chamando, rapaz, não me chama não, aí eu já, eu já dou logo, ó, tu, mas nunca me chama para ir embora, ou fica me chamando quando eu estiver tirando foto com meus fãs, meu irmão, porque os meus fãs, eu batalhei tanto para mim estar onde eu estou, né, me fudi pra caralho, passei fome, eu já chacoato, aí hoje que eu cheguei, eu, eu vou ficar com pressa de, de tirar foto com os fãs, tal, não, meu irmão, ei, aí eu venho, pego em colo, e tal, e beijo, e faço coração, e dou mata leão nos fãs, e vira o jacho, então é um momento, é, é, vem, eu sou diferente desses, desses cu de galinha, esses cu de cachorro, os caras não é porra nenhuma e fica querendo ser cor demais, ah, tomar no cu esses caras, amarrar da porra. Aproveitando, então, deixa eu te fazer uma pergunta, se você tivesse dois cenários na sua vida, o primeiro cenário é, Michel Pereira, o mais longe que você vai chegar na sua carreira é top 3 da sua categoria, você vai ganhar um bom dinheiro, você vai ter a sua segurança financeira, você vai ser mais conhecido do que você é, e você vai chegar ali perto, e você ainda assim vai ter toda essa liberdade de ir para o parar, fazer tudo o que você gosta, beber com os fãs, tirar foto e tudo mais, esse é o cenário 1. E o cenário 2 é, Michel Pereira, duplo campeão do UFC. Cara, tu quer me emocionar, né, tu quer me emocionar, essas tuas perguntam que tá pesada. Michel Pereira, duplo campeão do UFC, ganhou tudo, nocauteou o Hans Ekmaev, nocauteou o Kamaru Usman, subiu de categoria, nocauteou a Adesanya, ganhou tudo, é o lutador mais popular do mundo, um popstar, mas não pode andar no Pará, não pode andar na rua, não pode tirar foto com o fã, e vai ficar sozinho no iate igual o Cristiano Ronaldo. Qual dos dois cenários você escolhe? Ah, cara, tu é doido, é não. A minha vida que eu tenho, assim, eu preferiria, a primeira eu acho que é de estar com meus amigos, minha família, minha galera, minha, porque o dinheiro, o dinheiro é consequência, eu sei que eu vou ter o dinheiro, o dinheiro eu sei que eu vou ter, certo? E eu vou te dar um exemplo, cara, o Anderson, olha o cara, o Anderson, quem foi o Anderson na história, olha quem muitos outros, quem foram os caras, e hoje os caras, ninguém lembra, ninguém dá moral, então, assim, eu dou muito mais valor nas minhas amizades, na minha família, nos meus amigos, de ter meus momentos que eu tenho com as pessoas que eu gosto, que eu sei que me amam, que estão comigo, do que tá, que eu sei que eu vou ser um cara, que eu vou fazer história por ser diferente, por fazer as coisas certas, por ser o atleta que eu sou, por ser a pessoa que eu sou, eu sei que eu vou chegar em lugares, que nem o Mário Rocha fala, Michel, tu vai chegar em lugares que tu nunca imaginou na tua vida, certo? Mas, eu quero chegar e eu vou chegar, mas eu não quero perder a pessoa que eu sou e fazer as coisas que eu faço, eu não quero, não quero. Esse paralelo que o Renato fez lembra muito, jogando pro futebol, uma comparação rasa, a questão do Neymar, né, que pra muitos, de repente, abriu mão de ser o melhor do mundo pra poder desfrutar mais da vida, dos amigos e tudo mais, é... Ei, ali curte mais do que nós tudo junto, menino, tá louco? Curte, o cara curte. Eu cito um campeão do UFC, pra muitos o melhor lutador da história do MMA, né, dependendo do filtro que você aplica, que entornava, bebia, virava à noite e muito, muito, muito mesmo, que é o Jorge Sampierre. Só que ele tinha uma seguinte disciplina, ele virava à noite, mas ele tava na academia no dia seguinte, independente de ter que vomitar ou sentir mal ou se sentir bem. Ele nunca perdiu um treino, mas ele vira e enchia a cara direto. Perfeito. Ele usa uma estratégia, eu já uso outra. Ele usa o quê? Porque, assim, o americano, eles treinam todo dia, mesmo com luta ou sem luta, eles estão treinando. É, e aí eles curtem, vivem a parada e eu já sou diferente. Eu, quando eu não tenho luta, meu irmão, eu não gosto nem de que fale de luta comigo. Eu odeio quando eu tô offline, eu odeio tu me falar de luta, meu irmão, conversar sobre luta. Eu odeio, não conversa de luta comigo, não, meu irmão. Vem tomar uma comigo e bora conversar de outra cor, meu irmão. Onde, e, né, falar de lutinha, mas não vem falar de luta, não. Você é bem diferente, Michel, porque a maioria não pode levar essa rotina, não. Aí, eu, eu sou assim, cara. Marcou minha luta. Eu já parei de beber, parei de festa e o único dia que eu saio é no sábado. Eu só tenho um dia para sair, que é no sábado. Eu posso sair na sexta e no sábado à noite. Na sexta à noite, eu posso sair e fazer alguma coisa e ir no sábado. Só que vai chegando mais próximo, nem isso mais eu faço. Então, eu corto a cachaça, eu corto minhas amizades, meus amigos, eu me afasto. Eu tenho outra vida profissional. Minha alimentação é outra. Se eu quero fazer alguma coisa que é tipo, todo o meu churrasco, eu chamo minha galera para perto de mim, porque assim também, como eu sou muito regradinho, muito correto no meu treinamento, no final de semana, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que dia de domingo, eu já não faço mais nada. Tipo, domingo agora passado, me chamaram. Uns me chamaram para ir para o Lake Mead. Outro me chamou para acampar. Outro me chamou para ir para uma pupare. Outro me chamou para ir para a casa de uns amigos que ia ter uma festa lá de um casal que ia ter amigo meu também. E eu falei, não, eu tenho que treinar na segunda-feira. A minha segunda-feira é o meu treino mais duro que tem. Então, eu tenho que descansar no domingo. Então, é diferente. Eu vou do zero ao cem, meu irmão. Entendeu? Então, é diferente. 880. Você é 880. E eu sou diferente. Por isso que quando tu me vê online, rotinhando, em tempo real, em Las Vegas, o pau quebrando no planeta aí, falo assim, não é possível que esse é o Michel, não. Que nem muitos já falaram. Ei, moço, tu tá bebendo, tu é atleta. Eu falo, moço, vai te lascar, que porra de atleta. Agora eu sou atleta, não. Agora eu tô online, meu irmão. Agora eu tô puto alterado, moleque doido vazado, bruto sistemático, meu irmão. Ô, Michel, eu vou te expor aqui rapidinho, porque você tá falando tanto, eu nem ia mostrar. Você tá falando tanto que os amigos precisam ouvir o áudio que você me mandou. É tão verdade esse negócio do Michel, de que tem momento pra tudo, que ele mandou esse áudio aqui. Eu queria fazer a entrevista com ele, ele mandou esse áudio aqui, num momento que não era oportuno, né? Calma, cara. Eu tô de férias, eu tô de férias. Eu tô em alto mar, tomando uma. Que boa, entendeu? Eu tô online, ontem, ano, tempo real, cara. Interacionando os Autobots, os Palo Red, os Tandercats, o Palo tá quebrando. Tu vem me falar de entrevista, por entrevista, só semana que vem, bebê. Nós estamos juntos. Semana que vem nós vamos falando que nós vamos organizar, mas agora eu tô online e ontem, ano, tempo real, bebê. O fundo tá entrando. É isso, cara, é isso que eu tô falando, bebê. É isso aí, ó. Eu tô online, ação nos Autobots, os Palo Red, aí tem a frasezinha do dia, né? Seja interessante, não seja interesseiro. Aí, ação no Elon Musk, vou pra outro planeta, e o palo quebra e canta a musiquinha dos Palo Red. Palo Red. E, irmão, se eu tô online, cara, aí o cara vem me falar de entrevista, de treino, meu irmão, tá louco. Cara chato, né? Tu me emociona, porra. Ô, Michel, só pra gente terminar rapidinho aqui. Eu tô me entrando aí, ó. Tem a prova aí, ó. Só pra gente terminar rapidinho, fiquei curioso. A gente tá gravando 6 de junho, a sua luta é 29 de julho. Quando que você corta a cervejinha? A partir de que momento? Quantas semanas próximas? Já tá cortado, já tá cortado, né? É porque é pra galera entender também, né? Não é duas, três semanas antes, né? É, já tá cortado. Pô, eu corto aí com... Tipo... É porque, assim, aí tem o cronograma também que eu faço. Porque tu tá ligado que muitas vezes vem luta com um mês e meio, com dois, com três. Então, pode ser que eu tô com luta marcada, tu vai me ver tomando uma. Mas não é porque, ah, o Michel é viciado. Não. Eu tô no meu aqui, ó. Tá aqui a parada. Não, meu irmão. Tá o dia, pá, tantas semanas, pá, eu corto ali. Só que quando fecha a luta pra mim, não me dá mais nem vontade de beber, moço. Eu já... Porque eu bebo... Moço, eu falo pros meus amigos. Eu bebo, eu já faço o estoque, né, meu irmão? Quando eu tô bebendo, eu faço o estoque já pra, tipo, meus dois meses de quente. Então, não me dá mais nem vontade de beber, entendeu? Aí, fiz o estoque. Já bebi tudo que eu queria, curti tudo que eu queria, festa, tudo. Agora, meu irmão, tô lá enfocado. Treininho de boa, só o filé, comidinha de reta, entendeu? Pronto. Agora, essas porra desses americanos, esses viados. Termina a luta de lutar, tava segunda-feira treinando, terça-feira treinando. Aí, o cara vai treinar, não tem vontade de treinar. Tá estressado, tá puto, quer... Não, meu irmão. Eu voltei a treinar agora, foi com vontade, meu irmão. É de pegar, chegar na academia e voar naqueles pesos lá e jogar eles pra arriba, meu irmão. É por isso que eu pego mais peso que um John Jones. É por isso que eu pego mais peso que muito peso pesado aí, meu irmão. Põe peso pesado no bolso, 9-3 no bolso, 8-4 no bolso. Quando eu falo que eu luto de 7-7, nego pira, porra. É porque cês nunca viram eu treinando lá no UFC, lá, as cargas que eu coloco. Quando eu tô treinando, nego para pra olhar eu treinando, meu irmão. 8-4? Porque eu sou 7-7, né? Os caras... Rapaz, que desgraça que esse cara pega essas cargas, meu irmão. Bike, meu irmão, bike. Tam, 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 8-4. Cara de 8-4. Vai no máximo 2 mil, tipo... No número lá, né? Vai no máximo 2 mil. Eu vou pra 2.500, meu irmão. E olha que eu sou 7-7, cara. Tu tá me entendendo? Galera, esquece que cerveja é carboidrato, né? Pois é, cara. Olha aí, aqui, ó. É, tô online. Agora é treinar, focar pra gente dar show dia 29 de julho, entendeu? Aí eu vou chegar lá, dar meu show, pá. E aí, no domingo eu já... No domingo não. Terminou a luta. Os caras já sabem. Já me esperam já com cooler. Cheio de gelada que eu tô online já, meu irmão. Aí vem o Coutinho e pedir entrevista, né? O cara chato. Aí o Coutinho, me emocionou. Esse dia do Coutinho aí, eu tava acampando, meu irmão, no meio do rio, de boa, ouvindo o meu Gustavo Lima, online. Aí, o cara vem me falar de entrevista. Olha aí. Falei, não, cara. Agora não. Agora eu tô online. Tá certo. Boa, Michel. Como vocês puderam notar, essa entrevista com o Michel e as demais entrevistas do Inimigos Entrevistam são mais frias. Perguntas mais sobre passado, hábitos, formas de pensar. A gente tenta desconstruir os atletas de nível mundial. Então, as perguntas mais quentes sobre a próxima luta, como ele tá treinando, quem ele trouxe pro camp, vocês conferem nos canais Encarada, né? Do Coutinho e o canal Laerte Vena na área, o novo canal do Laerte. Eu vou deixar os links aqui dos lados. E aqui embaixo vai ter uma playlist com as demais edições do Inimigos Entrevistam. Clica aqui, dá uma maratonada. Já falamos com o Patrícia Pitbull, já falamos com o Gilbert Durinho. Todas ficaram muito legais. Beleza? Grande abraço a todos. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.